E o demônio vai parar, de frente um pilar, em frente pra provar que eu sou, que eu sempre sonhei, ser indomável, eu sou indomável. É na fraqueza que a gente vê, que a força existe, a natureza que se esconde em cada ser, sonhei ser forte a vida toda e eu consegui, o preço que eu paguei por isso me fez refletir, se vale. Seus erros não escondem nada, todos eles se escancaram bem na sua cara, medo de perder alguém, o medo de não conseguir proteger, como mortais o equilíbrio é dar sentido ao poder, se eu dei sentido ao meu, não sei. A paciência é uma virtude, uma das poucas que eu nunca conquistei, a extra esperança é uma tortura e sinto que isso diz tanto, o amanhã é algo que nós tanto prezamos. E tão só, eu sinto tanta falta de vocês, e tão só, treinando nossa nova geração, que os erros de ontem, não sejam os de hoje, e que o amanhã seja só. Como um raio na manhã, que ilumina o céu, eu preciso ser o melhor, cumprir o meu papel, que demônio vai dará, de frente um pilar, me enfrente pra provar que eu sou o que eu sempre sonhei em ser indomável. Eu sou indomável. Presente aos meus, erros de ontem, hoje vocês tão na minha mão, presos numa função ingrata, se professor vou ensinar cada um deles a ser mais do que eu já fui, é a conclusão da minha jornada. Quem se foi, se foi, eu quero a nada, virou tudo, a chuva cai, independente de quem anda sob a terra, não seria diferente, caro aluno. Se culpe, se quiser, mas nunca vai mudar um fato sobre ela. Flores brancas, desnecessário, eu esperava algo mais bruto, fazer o que? Irmão, sei que disse que não bebia mais, mas cá entre nós, acompanha o seu túmulo com mais esse sangue. E só deixa eu dizer algo que eu guardei de vocês, como se fosse uma herança, nem tô na família, é de sangue, e eu me orgulho do que a gente é, seja a esperança. Como um raio na manhã, que ilumina o céu, eu preciso ser o melhor, cumprir o meu papel. Que demônio vai parar de frente o pilar, em frente pra provar que eu sou o que eu sempre sonhei ser? Indomável, eu sou indomável, eu sou indomável.